Exato, acho que eu também tenho a mesma opinião do Celso, acho que a gente sabe que no jogo contra o Vasco a gente deu uma evoluída grande, contra o São Paulo, acho que também acompanhando o jogo de casa a gente viu, principalmente no primeiro tempo, chegando na área, a gente até poderia sair com um resultado melhor, principalmente no primeiro tempo, mas não fomos felizes, então agora chegou a hora, principalmente, de conseguir a vitória para definitivamente conseguir os três pontos, que é o que a gente quer. Sabemos que temos aí uma pressão enorme, estamos pressionados devido aos maus resultados das últimas rodadas, cinco jogos sem vencer, ainda mais um clube grande como Cruzeiro, uma imensa torcida, um clube que sempre é acostumado a chegar, um clube sempre acostumado a disputar Libertadores, isso a gente sabe que é pressão, Então, acima de tudo, a gente tem que ter um pensamento positivo, nos dar as mãos, porque nesse momento, acho que não adianta cada um puxar para um lado, acho que todo mundo tem que ser junto, unido, para a gente conseguir os nossos resultados positivos, para a gente conseguir subir mais a tabela, porque acho que a gordura que a gente tinha para queimar já foi, os adversários que estavam lá atrás já encostaram na gente também, então chegou a hora de a gente conseguir a vitória para subir mais a tabela ainda. Tchau, tchau.